Bom, eu também compro do Shop Tour, através do Shop Tour, acho que o Brasil todo faz isso, né? E hoje eu não estou comprando nada, eu estou vendendo. Eu estou vendendo Caixa 2, uma comédia extraordinária, modéstia à parte, que está no Teatro Cultura Artística. É uma comédia que fala da situação brasileira, da falta de caráter do homem público, da corrupção. É muitíssimo engraçada. Agora, apesar de ela ter começado agora há pouco tempo, é um grande e extraordinário sucesso. As pessoas riem, desopilam o fígado e se esquecem de todo o drama aqui econômico, financeiro, pelo qual todos nós passamos no Brasil. E é um elenco fantástico, Fulvio Stefanini, Suzy Rego, Cláudia Mello, Petrônio Bontijo, Cassiano Ricardo, um elenco de craques, gente extraordinária e dirigido pelo Fauzi Arapi. Eu tenho certeza que, aliás, o Fulvio que costuma dizer que aplique no Caixa 2, que é o melhor investimento, invista em gargalhada, invista em alegria. Eu tenho certeza que se vocês forem ao Teatro Cultura Artística, não se arrependerão. Se vocês não gostarem, nós devolvemos o dinheiro. Se vocês não rirem, nós vamos ficar filmando. Quem não ri, recebe o dinheiro de volta. Teatro Cultura Artística, Caixa 2, quinta, sexta, sábado, nove horas, domingo, dezoito horas. Estamos esperando vocês. Venham rir conosco.